Conversa franca aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Acre Hoje conversa com a deputada Eliane Ciazique e com o deputado Raimundinho O deputado Eliane Ciazique é de oposição O deputado Raimundinho é da frente popular, é de situação Mas deputada, a oposição teve um abaixo em relação a CPI que iria apurar possíveis desvios de recursos da BR-364 O que a senhora tem a falar sobre isso? Decepção total, né? Infelizmente o deputado Nicolau Júnior decidiu retirar a sua assinatura Agora cada um responde por si O meu posicionamento é de oposição e favorável à criação da CPI para apurar possíveis irregularidades Ele deve ter os motivos dele para ter retirado o seu nome E ele responde por ele, eu respondo por mim O deputado Raimundinho, a frente popular está comemorando o fato dessa CPI então não passar a lei do plenário Não, a frente popular não está comemorando A frente popular de fato, ela queria que a CPI fosse a CPI não direcionada Direcionada a CPI para um trecho da obra, para um local só E o que a frente popular queria? Se fosse a CPI, teria que ser feito para todo o serviço da BR E não só um trecho, e nem só agora no governo PT Mas todos os governos que entraram Porque essa obra, ela é muito antiga, não é só da agora Se houve desvio, se tem alguma falcatruz, se tem alguma coisa, tem que apurar mesmo Mas apurar de todo o percurso da BR e também todos os governos que por lá passaram Isso não é verdade Na realidade, o único governo que começou a manusear o dinheiro e aplicar o dinheiro A ser o gestor do dinheiro para a construção desta BR Foi o governo de Orleia e Cameli, Jorge, Viana, Binho e agora Tião Viana Quem anda na CBR, como nós andamos, sou de Cruzeiro do Sul Eu ando muitos anos aí na CBR Nós vimos a dificuldade que tem para fazer uma BR dessa E se fosse investigar a BR 364, teria que investigar a BR 317 Outra BR bem feita por outros governos Como no governo Flaviano Melo, que foi feito o BR e também Rio Branco Que nunca ninguém, aliás, no estado do Acre, e nunca ninguém investigou Não é preciso paralisar obra nenhuma para se fazer a CPI Segundo, se a gente pegar apenas os documentos, os documentos de auditorias do DENIT Com relação a BR 364, a gente já verifica que tem um monte de irregularidades Como, por exemplo, pilastras de pontes que deveriam ter 23 metros de profundidade Tem apenas 9 Não houve uma articulação por parte da situação para o deputado retirar a assinatura? De maneira nenhuma O deputado, como eu falei antes, é um cruzeirense, ele conhece a importância da BR Quem mora em Cruzeiro do Sul, quem mora em Taracá, quem mora em Feijó, quem mora em Mané Urbano Sabe a importância dessa obra Há poucos anos atrás, só abria 4 meses no ano Hoje, a BR dá tráfego o ano inteiro Com as dificuldades que é imposta, com a limitação que é imposta Mas quem mora ali sabe a dificuldade que passa Obrigado, deputado Raimundinho Obrigado, deputada Eliane Sinazic Aqui da Assembleia Legislativa, o seu Conversa Franca para a TV Rio Branco